O Festival de Sofoneiro é o quarto festival que nós vamos fazer. A gente parou por dois anos, um desse problema de pandemia, né? Aí agora tá voltando tudo normal, quando for domingo, dia 22, no Rimualdo, na Churrascarea do Valdir. Aí tá o quarto festival de sofoneiro. Eu tô convidando todos os sofoneiros da região, Pernambuco, Paraíba, de onde quiser ir sofoneiro, pode vir. E a gente tá aqui pra apoiar e abraçar e levantar a bandeira da cultura, que tá um pouco defasada, não é isso? Aí eu conto com o apoio de todos os sofoneiros, nós vamos fazer um show, um grande show dentro desse ônibus, tem o palco, isso só pro nosso sofoneiro. E o Bió, que pra surpresa de vocês, não vão pagar nada. O sofoneiro não paga inscrição, não paga nada. Isso tudo é com nós, tudo é no 0800. Só um refrigerante, a coisa que vocês quiserem beber, mais negócio de show, é com o galego da sucata. Sofoneiro de todo canto, venha de onde vier, estamos aqui pra abraçar vocês. Primeiro prêmio, R$ 3.000. Segundo prêmio, R$ 1.500. Terceiro prêmio, R$ 700. Quarto lugar, R$ 500. E quinto lugar, mais R$ 500. Vocês só tem a ganhar. Pode sair com bolso cheio de dinheiro, trocar o pneu do carro, pagar as continhas. Na segunda-feira, sofoneiro, é nóis. Vai ser domingo, né Galen? Vai ser no domingo, a partir de 10, 11 horas da manhã, nós já começamos.